Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço, tchau